Então é isso aí, as principais, logicamente, a BR-356, que passa aqui ligando Minas Gerais ao norte munense, e a 116, que pega daqui também ligando as nossas cidades, ao leste e norte de Minas e do país. É uma área expressiva, uma extensão territorial grande, zona rural bem diversificada, o que nos coloca aí em grande desafio, principalmente em questão ligada à zona rural. Então, vocês querem uma ideia de área de atuação. O período que a gente traz de avaliação aqui é um período que o nosso sistema já disponibiliza uma contagem, uma soma, e ele está fixado de 1º de janeiro a 20 de dezembro deste ano, no ano de 2016, ok? Para vocês terem uma ideia, inicialmente a gente coloca aí no slide, relacionado a registros de crimes violentos na área do batalhão, que é o compósito, que é o compósito de o 18 município, né? Nesse período, nós tivemos que contabilizar, no ano de 2016 até o dia 20 de dezembro, um total de 401 crimes violentos. Os crimes violentos que nós estamos atrizando, maiormente, são os crimes de roupa normada, homicídios, homicídios tentados ou consumados, estupro, seja ele na modalidade tentado ou consumado, e os crimes de extorsão, né? Seja a extorsão clássica via telefone ou a extorsão mediante sequência. Muriáia, logicamente, é uma cidade, por ser polo regional, ela se destaca na ocorrência de crime violento, né? Estamos em um período aqui com 217 crimes violentos registrados na cidade de Muriáia. Obrigado. Obrigado.